Aí, zerou tudo, bora! Aí, quebra-cabeça, tá legal! Quebra-cabeça! Que porra, eu fiz merda! Ah, droga! Achou! Que porra, eu fiz merda! Ah, droga! Que porra, eu fiz merda! Que porra, eu fiz merda! Ah, droga! Ah, droga! Ah! 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 ária 2 31 Ah! Que porra! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?